Olá a todos, nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto de intervenção da disciplina Retratos Sociais da Cidade Educativa, Espaços Não Formais. Somos alunas do curso de Letras do Instituto Federal do Espírito Santo, na cidade de Aracruz, o Polo de Aracruz. O grupo dos componentes são a Angelina, eu, que sou a Silvana e a Valdirena. Olá, eu vou introduzir um pouco sobre a proposta que o nosso grupo achou para fazer a intervenção. Atualmente, nós ainda temos aquela ideia de que o ensino para ser eficaz, ele tem que ser na sala de aula, dentro de quatro paredes, porém nós sabemos que, através dessa matéria, os espaços não formais colaboram de forma significativa para que o aluno consiga internalizar melhor o conhecimento. Então, segundo o grupo de abuso, o espaço não formal, tem conceito ângulo, é todo um local onde pode haver uma prática educativa. Então, a partir desse pressuposto, nós analisamos vários espaços para proporcionar-se a essa prática e que contribuiu também, não só para os alunos, mas também para a comunidade ao redor desse local. Nessa figura, o Diabuso quis ilustrar os espaços, né, onde seria a escola, os espaços não formais ao redor dela. A gente pode entender praças, institutos de ciências, barcos, museus, esses que são os locais. Entre os espaços não formais, nós destacamos as praças e centros de ciências. Nós aproveitamos que a cidade de Vitória, a capital que dispõe de uma praça, a gente já tem um lugar propício para o ensino, porque a praça da ciência, ela já é o objetivo, o ensino da ciência, de várias instituições. A praça da ciência, ela foi criada por estudantes da educação infantil, ao ensino superior de instituições públicas e privadas, e também aos estudantes em geral, que desejam usar esse importante espaço de aprendizagem. Ela tem a missão de divulgar e democratizar os conhecimentos científicos, ativados pela humanidade, por meio de visitas monitoradas, oficinas, várias atividades. Ela está localizada na América Boaes, financiada no suado, bem no coração de Vitória mesmo, que faz uma pessoa da Jurema. Ela foi inaugurada em 12 de outubro de 1999, possui 7.500 metros quadrados e 11 instrumentos múltiplos pedagógicos. que são destinadas para as ciências, ciências, física, astronomia, educação ambiental. E aqui estão as imagens no ponto dos instrumentos lá que os alunos podem usar. A escolha desse espaço se deve ao fato de ele já estar inserido em um ambiente propício ao ensino, fomentando aos educadores inúmeras possibilidades de didática. Por estarem em localização privilegiada, proporciona tanto ao aluno e ao professor liberdade e um contato perdurado com o conhecimento na prática. O nosso projeto de intervenção, nós pensamos em um projeto multidisciplinar, que envolvesse disciplina de língua portuguesa, ciências e produção de texto. Nós colocamos como título o verso e trova por uma prova. O projeto consiste em promover a valorização e o gosto pela leitura em espaço não formal de aprendizagem, por meio da apresentação de trovas curtas com alunos do ensino fundamental, usando em seus versos conceitos de ciências, o que possibilitará aos alunos e visitantes a aprendizagem de forma lúdica de temas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, nós pensamos em temas como fase da lua, sistema solar, elementos da fauna e da flora, cuidados com o corpo, água. Como seria a metodologia? Nós pensamos num projeto com a participação dos alunos da escola Irmã Jacinta Soares de Sousa Lima, também localizada em Vitória. Começarão, esse projeto começará em sala de aula, onde os alunos vão entender o que é uma trova. A trova é uma poesia formada por uma única estrofe e com sete sílabas médicas ou poéticas, em cada um de seus quatro versos, que devem oferecer ao leitor o significado completo da mensagem a ser transmitida. Na trova, a rima é obrigatória, mas não é obrigatória ao violente. As estruturas rimáticas de uma trova podem ser rima alternada, rima interpolada, rima emparelhada e uma rima simples. Aqui nós colocamos um exemplo de uma trova, né? Ó sol, será que tu não percebes que necessitamos da tua luz e que os raios que de ti a terra recebe são centelhas que nossa vida conduz? O projeto começará nas aulas de língua portuguesa, né? Onde o professor vai explicar, como a gente colocou ali no exemplo, o que é uma trova. Os alunos farão leituras dos versos de trovadores brasileiros e farão também atividades para exercitar a composição de rimas e das trovas. Aí depois, como nós dissemos que é um projeto multidisciplinar, nas aulas de ciências os alunos escolherão os temas a serem trabalhados, né? Como fases da luz, sistemas solar, elementos da fauna e da flora, cuidados com o corpo, a água, entre outros temas que fazem parte do currículo de ciências. Esses temas serão revisados, né? Os alunos farão apontamentos para utilizar na criação dos versos das trovas. E na aula de produção de texto, os alunos serão incentivados a produzirem suas próprias trovas. Após a criação das trovas, elas serão corrigidas para serem expostas na praça de ciências. Então, será feito um varal literário para que todos aqueles que passam pela praça e a comunidade ao redor da praça possam apreciá-los. Além disso, também, os alunos vão recitar as trovas que eles produziram, com o intuito de incentivar, tanto a valorizar a leitura, a aprendizagem desses conteúdos, também por aqueles que passam ali na praça, e também a interação entre os alunos e a comunidade. Então, nós agora vamos falar, né? Algumas considerações finais, que a partir da lembrança desse projeto, né? Nós percebemos que a educação, ela pode acontecer além do muro da escola, né? Não precisa estar somente dentro da sala de aula. E é importante frisar também que, nesse projeto que nós desenvolvemos, todos saem ganhando, tanto quanto os alunos que tiveram conhecimento de ciências, de várias matérias, como também as pessoas que estiverem visitando a praça durante esse tempo do projeto. Essa foi a nossa contribuição para que a gente consiga desenvolver esse projeto e beneficie a todos que foram ali na sala. É isso aí. Obrigada a todos.